Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Tudo certinho? Hoje a gente vai fazer mais uma atividade de futebol. Hoje a gente vai fazer um circuito. Mas antes do circuito, eu vou passar um alongamento que eu fiz com a minha filha. Tá bom? Então vamos ver se a gente faz um alongamento bem legal e depois a gente faz o circuito de futebol. Mesma coisa, tudo para o circuito a gente vai usar materiais recicláveis. É o que você tiver em casa, tá bom? O circuito a gente vai trabalhar equilíbrio, lateralidade, direita e esquerda, impulsão, drible e chute para o gol. Vamos tentar fazer, gente? Tchau, tchau! Primeiro vamos começar com o alongamento. Estamos lá em cima da hora. Vamos lá, segurando, mais ou menos 10 segundos, um clima para o lado. Segurando, mais ou menos 10 segundos, um clima para o lado. Segurando, mais ou menos 10 segundos, um clima para o outro lado. Isso, coloca o lado. Volta, solta as mãos lá atrás. Puxa o braço lá atrás, lá. Conta até 10 segundos, também. Lá na frente. Alonga, segurando, isso mesmo. Conta até 10 segundos. Aí vocês vão contando, até 10 segundos cada movimento. Solta as mãos. Segura a perna agora, lá. Isso. Coisas que eu só entendi, quando eu te conheci. Trocou a outra perna. Segura a outra perna. Pode segurar em cima. Isso, segura. Abaixou. Unhas, duas pernas. Vem a mão na ponta do pé. Subiu. Sobe as mãos de novo. Alonga lá em cima. Aí, solta os braços. Vamos fazer polichinelo, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Poli sapato. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Esse alongamento, a gente vai fazer atividade, tá bom? Obrigado. Crianças, então, a primeira atividade que a gente vai fazer é um circuito, tá? A gente vai colocar equilíbrio, impulsão, lateralidade, drible e chute para o gol. Vamos lá? Então, a primeira atividade. Andar em cima da corda. Não pode pisar no chão. Andou em cima da corda. Agora, a gente vai fazer lateralidade, ó. Esquerda, direita, esquerda, direita. Feito isso, a gente vai trabalhar a impulsão. Vai pular, vai pular, vai pular, vai pular. Pulou? Agora vai pegar a bola e vai fazer zigue-zague com a bola. Faz devagar, com calma. Terminou o zigue-zague? Para a bola e chuta para o gol. Tá bom?